Pessoal, vamos dar uma testadinha aqui no Marvel Spider-Man, tá? Eu vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal questionando, falando de bug. Eu não enfrentei nenhum tipo de bug, tá? Do tipo de fechar o crachá o jogo. Pode ser que aconteça agora, mas eu não enfrentei. Mas tem uns bugs gráficos, digamos assim, em determinados pontos e... Eu vou ser bem sincero, o que eu joguei foi apenas em um momento que eu vi. Mas a gente tá aqui com o nosso bom Afterboard aqui ligado, tá? OBS é o que eu tô utilizando pra fazer a gravação. Eu vou mostrar pra vocês a configuração que está presente no jogo, tá? Deixa eu só ver se o áudio do jogo tá entrando aqui na gravação do OBS. Que boa pergunta, eu não sei se está entrando. Tipo, padrão, eu acho que não está entrando, não estava entrando o áudio do jogo. Agora acredito que vai estar entrando, mas se não for, vai ser o áudio do jogo e... É domingão, eu tô bem tranquilo aqui pra eu fazer o vídeo e não tô muito preocupado com isso. Mas vamos lá. A configuração do jogo. No momento está travado em 60 FPS, tá? A exibição gráfica que eu estou utilizando, eu estou utilizando aqui... Deixa eu só baixar um pouquinho no monitor. Eu estou utilizando 2560x1080, que seria o equivalente ao 1440p, o 2K, tá? Que o meu monitor ele dá 2560x1080, então ele tá no ultra-wide, tá? Eu estou com o V5 ligado no momento. O método de upscale eu não estou usando nenhum, tá? A suavização está o TA, tá? A gente vai fazendo os testes, a gente vai ver como é que isso se compõe. O restante está tudo no máximo, tá? Muito alta, 16x, o que eu posso ligar, a reitriz eu não posso, minha placa não tem tudo em mente. Mas está tudo no máximo, tá? O que está aqui no alto é porque se eu for continuar ele já vai para o baixo ou muito baixo. Então está tudo aqui direitinho, tá? O que eu faço que eu desligo no jogo que eu não gosto? Aberração cromática. Tirando o Doom, que o pessoal que acompanha o canal sabe disso, eu acho uma porcaria de efeito. Mas tudo bem, só estraga o jogo. E a vinheta também. E o granulado de... O efeito de granulação que eu não gosto, tá? Esse efeito aqui eu não acho legal. E eu deixo ele no zero. O restante está tudo no mais alto possível, de acordo com a resolução do meu monitor, tá? O que eu estou utilizando aqui para a gente poder fazer esse teste? Eu estou utilizando a RX 5700XT, tá? Consegui recuperar minha placa, vocês vão ver ali que vai dar temperaturas de 97 graus, mas eu coloco a mão aqui no meu computador, isso é a disjunção, não está quente, tá? Depois eu posso até falar com vocês como que eu fiz para recuperar a placa, tá? Ela voltou a temperatura que ela tinha que ver quando eu comprei, mas é o outro. Enfim, a RX 5600XT, a placa-mãe que eu estou utilizando é a RX 570, as memórias são 3200 de velocidade, são duas memórias de 16 GB cada uma, me dando um total de 32, o processador é o Ryzen 5 1600X e o meu NVMe é um 4.0 de 7 mil e pouquinho de leitura por 6 e lá vai cacetada de gravação, tá? Da XPG XPEG, não sei como o pessoal gosta de falar, mas vamos falar XPG, tá? Muito bom por sinal. Então eu estou tendo as vantagens no meu sistema de todos os recursos 4.0, tá? Por exemplo, a minha placa está na PCI Express 4.0 e a placa tem o RDNA1 que tem o recurso PCI 4.0. O NVMe também está usufruindo disso, então dá um ótimo equilíbrio para o meu sistema, tá? Eu vou vir aqui em continuar, a gente vai carregar o jogo. Vou ver primeiro como que o jogo vai se comportar, já carregou, tá? O pessoal fica na dúvida do NVMe. Eu vou ver como que o jogo vai se comportar em ambiente fechado e ambiente aberto, tá? Com e sem o V5 travar. Aqui eu estou no ambiente do jogo, quem já jogou já sabe, tá? Eu vou... eu não sei como é que corre no tempo, claro. Aqui ele está em constantes, constantes. Eu pelo menos não tive queda, tá? Durante o gameplay externo. No interno, se vocês forem ver, parece que o jogo ele dá uma... Como que eu vou te explicar? Ele ameniza alguma coisa, parece que ele não usa tudo o que ele precisa. Aí você está olhando ali em cima e fala assim, ah, mas está caindo para 54. Eu só quero que vocês lembram onde que eu estou. Isso deu tão certo quanto eu estou gravando. OBS ligado. O afterboard ligado. Então eu estou com diversas coisas junto com o meu sistema. Mas vocês vão ver que é suave. O jogo está rodando tranquilo, tá? Eu posso até depois tentar fazer uma gravação só pela placa de vídeo. Para ver se ele fica mais tranquilo. Mas vocês podem ver aqui, ó. Eu estou numa ambientação com bastante NPC, com bastante coisa na tela. E o jogo está ali entre 50 e pouco e 60. Lembrando que eu estou usando outros aplicativos para poder fazer a gravação. Mas o jogo em si, cara, está muito bacana. A gente tem aqueles efeitos de reflexo, de ângulo, mas estão muito bons. E no PC o que acontece? Quando você tem um jogo com o Rei 3 no PC, mesmo assim, ele mostra os reflexos. Como ficaria com o Rei 3 quando você está muito próximo ou um ângulo? Por exemplo, se você pegar isso aqui no console sem Rei Tracing, ele não vai dar esse efeito aqui. Vocês podem ter certeza. É uma coisa que nos jogos do PC eu já reparei. Se ele tem o recurso de Rei 3, mesmo que você não ligue, em determinados ângulos próximos, mas bem próximos mesmo, ele mostra para você um efeito de Rei Tracing, de reflexo na tela. O amigo guardou as roupas do tio Ben por muito tempo. Ah, aqui é só pra... É como se ele ainda protegesse ela. Olhar... Não tem como olhar. Ah, tem sim como olhar. Ah, para olhar eu tenho que segurar. Ah, é que eu estava jogando só no controle, tá, pessoal? Bom, enfim. Aqui, então, a gente está com 60 FPS, tá, nessa parte. Caindo um pouquinho ali, porque... Volto a falar, estou fazendo gravações, estou com outras coisas ligadas, tá? Não tenho a placa de captura. Eu vou vir aqui agora e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desligar o Vsync. Notem que o celular com 100 graus de temperatura. Eu coloco a mão aqui no vidro do meu computador e ele não está nem sequer morno, tá? Isso aí é muito bom. Com muita coisa aberta, ligada, funcionar ao mesmo tempo. Vamos ver agora quando eu desligar o Vsync, tá? Opções gráficas, exibição. O Vsync desligado. Aplicar as alterações. Continuar. Ok. Agora eu estou sem Vsync, tá? Vsync não está ligado. E o jogo continua rodando muito, muito, muito bom. Muito, muito mesmo. Para mim esse jogo aqui está show de bola. O que a gente vai fazer agora? Para a gente ver quantos FPS a gente atinge, tá? Eu vou vir aqui e vou ligar o FSR da AMD. E vamos ver o que ele vai me dar aqui de configuração de desempenho, né? Então vamos vir aqui para o Psi, o Psi, tá? Esse daqui, vou fazer vários testes aqui. Vamos ver se eu tenho qualidade máxima, desempenho. Vamos, primeiro desempenho. Esse aqui é da própria empresa que fez o jogo, tá? Esse aqui é proprietário deles, tá? Eu vou aplicar e vamos ver se isso aqui vai me dar alguns FPS. Bom, já vimos aqui que eu subi para 95 FPS, só que você tem uma degradação visual nítida aqui, né? Nítida, 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 nítida. Mas roda com bastante FPS, tá? Subimos aí para 90 e pouco. Vamos fechar em 90 a 110, né? Que ele está dando umas caídas e umas aumentadas dependendo do que você está mostrando na tela. Vou repetir tudo isso depois fora aqui do espaço, num ambiente aberto, tá? Vou voltar lá e vamos aumentar a qualidade novamente daquele Upskile, tá? Para a gente ver como que ele se comporta agora. Desempenho máximo, desempenho. Então, vamos pôr aqui, qualidade. Vamos deixar o meio termo para a gente ver como que ele se comporta. Outro detalhe, muitos vídeos que eu vi, ah, o jogo está totalmente bugado, ele crasha quando você faz isso durante o jogo. Eu não estou tendo problema nenhum, tá? Aqui você já vê que deu uma ótima melhora, tá? Na qualidade gráfica do jogo, ó. Eu estou com 96 FPS, tá? Então, deu uma melhoria significativa. Lembrando que esse aqui, eu estou no modo desempenho e é da própria produtora do jogo. É uma tecnologia deles. Eu não estou usando nem NVIDIA, nem AMD aqui, tá? Agora eu vou sair do modo de qualidade. Vamos colocar mais um modinho aqui para a gente ver. E vou deixar no modo qualidade máxima. E vamos ver quantos FPS a gente tem e quanto degrado vai prejudicar no gráfico ou não. Eu sou sincero para vocês em falar, tá? Do jeito que está aqui, se minha placa não conseguisse rodar, eu jogaria tranquilamente. Tá? Tranquilamente mesmo. Para mim, não teria nenhum problema com essa imagem aqui, não. Ela está muito boa, tá? Muito boa mesmo. Está me dando aí fácil, fácil acima dos 60 FPS, que a gente vai ver depois lá fora, se também continua isso. Agora eu vou testar a parte da AMD, tá? Vamos ver lá os recursos da AMD. Exibição de gráfico. AFCR. É, eu não tenho o da NVIDIA aqui, eu só tenho o da AMD. Então, vamos primeiro para o lado de desempenho máximo na AMD. Vamos ver como que fica a qualidade gráfica, né? E quantos FPS a gente vai ter. Eu estou aqui com 80 e pouco, os FPS. Ele está dando realmente, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vi em outros vídeos, tá? Tem que ir lá fora e ver. Ele dá um borrão de movimento esse efeito, tá? Não o efeito em si, mas pelo menos nesse jogo ele realmente ainda não está aquela qualidade muito boa. Porém, no modo desempenho máximo da AMD ficou bem melhor do que o recurso da própria empresa, tá? O do próprio jogo não chega perto desse aqui, ó. A gente pode até fazer um teste aqui agora, por exemplo, a AMD desempenho máximo. Vamos colocar o da empresa em desempenho máximo só para a gente ver o quanto vai cair isso aqui. Aqui, desempenho máximo. E, ok. Olha o quanto cai em relação ao da AMD. Pessoal, você que tem uma placa de vídeo da AMD, está muito bacana esse recurso da AMD, ainda mais essa nova versão 2.0. Esse aqui é o da própria empresa, tá? É deles, tá? Vamos voltar para o da AMD. O da AMD aqui. Vamos ligar o da AMD em modo desempenho, ok. E esse é o da AMD. Então, você vê que tem uma resolução muito, mas muito melhor do que o outro. Mas são opções, tá? São opções. Tá? Então, está aqui, ó. Muito bacana. Agora, vamos colocar no modo desempenho da AMD, né? Desempenho, não. Qualidade, depois a gente coloca na qualidade máxima possível. Então, desempenho. Vamos já para o modo equilibrado. Qualidade, modo qualidade, desempenho máximo, não. Então, seria que ser equilibrado na AMD. A gente vai colocar aqui o equilibrado. Vamos ver o que acontece. Continua com acima de 60 e muito bom mesmo a parte gráfica, tá? Deixa eu chegar próximo aqui de uma parede, só para a gente virar um personagem. Muito bom, muito bom mesmo. Não deixaria de jogar, tá? Como outros jogos que ficaram muito ruins. E um detalhe, você viu que aqui a rasterização do personagem, aquele borrão, já não está acontecendo. Pelo menos nessa parte aqui, eu não consigo visualizar, ó. Lá no modo desempenho, realmente. E agora vamos para o modo de desempenho máximo. Aliás, de qualidade máxima, né? A gente viu que a gente consegue aqui, ó. Qualidade. Isso mesmo. Desempenho máximo, qualidade. Tá? Então, a qualidade já melhorou, já vi pela causa do personagem. Aí, a qualidade, nesse caso aqui, lembrando mais uma vez. Estou fazendo a gravação pelo OBS. Estou com dois programas abertos e isso vai prejudicar na quantidade do meu FPS. Depois eu vou colocar uns pedacinhos curtos para vocês verem. Gravado só pela placa de vídeo. Vocês vão ver que está me dando mais FPS, porque isso aí é tranquilo, tá? Mas, ainda está jogável. Ainda está jogável, ó. Estou aqui com o jogo muito, muito bonito ainda, tá? O que a gente percebe é que você tem um serrilhado a mais. Eu ia fazer uma coisa agora e apontar o dedo na tela, como se vocês fossem ver. Mas, a gente tem um serrilhado aqui na cama, se vocês verem, tá? O serrilhado, pessoal, na minha opinião, tá? Se não for uma coisa que fica cintilando, movimentando o objeto e é só determinadas distâncias, eu nem me importo, tá? Se isso for me dar desempenho. Mas, como o jogo está rodando normal, sem eu precisar ligar esses recursos, então, está aqui, ó. O jogo está bem bacana, está bem bacana mesmo. Agora, eu vou voltar para o nosso modo de... Sem nenhum tipo de upscaling, tá? Eu vou deixar aqui, ó. E, outro detalhe, eu estou sem a escala dinâmica, tá? Eu não estou querendo que ele me dê tanto FPS. Não é intuito do nosso teste aqui. Então, eu vou desligar, tá? Voltar o que era aqui. E vou ligar o V-Sync, vou deixar a taxa de quadro aqui. Opa, só voltando aqui para o alto. Vou deixar ligadinho aqui, pronto. Ligado. Então, vamos fazer aqui a parte aqui. Talvez eu corte para não ficar muito, muito longa e cansativo. Mas, eu quero ir para o lado de fora da tela aqui do jogo. Para a gente ver em locais abertos, tá? Já peguei outra roupa aqui, tá? Um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês. Para vocês verem, ó. Se você parar para pensar aqui nessa parte, o que acontece? Aqui eu estou no mundo aberto. Eu tenho muito mais gente andando, mais coisa acontecendo. E o FPS fica mais alto do que no ambiente fechado. Por isso que eu mencionei aquele detalhe que parece que nos ambientes fechados não está tendo tanto empenho de utilizar todos o hardware, tá? Mas, aqui é um campo aberto e olha, o tanto de coisa que eu tenho ao mesmo tempo. Pessoas andando, prédio, reflexo, nuvem e blá, blá, blá. E o jogo está rodando melhor com mais FPS do que lá, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho. Esse prédio aqui vai ser maravilhoso para a gente fazer isso aqui. Por exemplo, o reflexo aqui é óbvio, não é o que está aqui, tá? Isso aí a gente não tem o que discutir. Mas, aquele detalhe que eu falei. Dependendo do ângulo que você colocar próximo, você vê o reflexo do seu personagem. Mesmo que você não tenha o Ray Tracer. Deixa eu deixar no ângulo bem bacana aqui. Está vendo? O Ray Tracer existe. É tanto que eu tenho um vídeo no canal que eu mostro esse recurso no BF5, onde você liga via comando e ele funciona assim, tá? Você tem os graus, os níveis de qualidade que você coloca, mas ele funciona e um detalhe muito importante, tá? Que eu queria falar do BF. Jogo de tiro é algo que o Ray Tracer, eu tenho que admitir que é interessante, porque isso te dá estratégia. Você consegue ver um personagem vindo por uma poça d'água, por um reflexo de um vidro ou de um veículo. Nesse caso, eu acho bem legal. Agora aqui, assim, era legal isso aqui ser exatamente o que está do outro lado? Sim, era, tá? Vai me fazer não querer jogar o jogo? Porque não é. Eu falo, ah, o jogo ficou feio assim, eu não suporto. Jamais, tá? Jamais. Se isso aqui desse para ligar sem cair os FPS para 20, aí tudo bem. Mas eu não ligaria o reflexo aqui para ficar com um FPS lá embaixo, mesmo que eu tivesse as placas mais potentes, entendeu? Eu preferiria o jogo fluido. Por exemplo, eu troco facilmente Ray Tracing por 4K. Vamos porque o jogo, assim, ou escolho rodar a 4K ou com Ray Tracing. Eu prefiro a 60. Eu prefiro rodar a 4K, 60, sem Ray Tracing. Mais nitidez para mim, mais qualidade gráfica, para mim é muito mais importante do que o reflexo, tá? Num vidro ou numa poça d'água. Mas vocês veem aqui que tem, tá? Tem o reflexo do personagem, ó. Determinados ângulos você consegue ver até melhor, ó. Mas tem o reflexo do personagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui um outro prédio. Deixa eu ver se eu consigo subir nesse aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ó, então tem o reflexo sim, tá? É como se fosse um Ray Tracing, mas você não consegue ativar neste caso aqui, tá? Agora vamos ao que interessa, tá? Eu vou subir aqui o prédio inteiro. Lá de cima. Vocês veem que a movimentação está excelente. Eu estou no mouse, tá? Mas está excelente. Ok. Aqui está a cidade. Eu vou deixar um detalhe importante para a gente ver se vai dar aquele efeito de borrão dos pássaros, tá? Então eu estou aqui, ó. Vamos primeiro utilizar sem o V-Sync, tá? Para a gente ver a quantos FPS ele vai tentar estabilizar. Porque aqui eu estou forçando a ficar a 60. Então vamos aqui tirar primeiro de tudo o V-Sync desligado, ok? V-Sync desligado. Outro detalhe que eu quero falar para vocês. Olha o tanto de NPC, de coisa que tem lá embaixo. E eu estou com 90 FPS sem ter mudado nada. Eu não estou usando nenhum tipo de escalonamento, tá? Então, dos ambientes fechados, é esquisito. Porque parece que ele exige mais ou não está utilizando tudo que precisa para te dar mais FPS. Nos abertos, que deveria ser o contrário, deveria ficar bem mais pesado, vocês veem que aqui, ó. Eu estou acima de 60 FPS sem nenhum tipo de recurso. Gravando e utilizando outro programa, o After World, para fazer o monitoramento, tá? Então aqui eu estou com 71. Vamos dizer que eu estou de 60 a 70 FPS, tá? Sem nenhum tipo de recurso, tá? Vou agora colocar o da própria empresa, para a gente ver como que ele vai ficar. O da própria empresa. Vamos ir primeiro no modo desempenho máximo, para a gente ver quanto que a gente ganha de FPS, tá? A imagem já caiu grotescamente. É horrível, tá? Desculpa. Mas o modo desempenho máximo da fabricante aqui, da produtora, eu não gostei, tá? Mas aí, às vezes você não tem opção, de repente você está com uma placa de vídeo integrada que nem deixa habilitar o FCR, mas ok. Ou o da NVIDIA, mas está aqui, ó. A princípio aqui nos pássaros, não estou vendo o borrão, mas caiu muito, muita qualidade e não me deu FPS. Tá? Não me deu FPS que justifique, tá? Eu não sei se o recurso não está tão otimizado, mas você vê, quando você pega bastante coisa, um ângulo que você vai pegar a cidade inteira, isso acaba prejudicando. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui para a parte de qualidade. Desempenho, qualidade. Equilibrado. Vamos fazer um equilibrado para ficar mais justo. Vamos fazer os dois, mas o equilibrado seria o mais justo com a AMD também, né? Mas aqui, ó, já deu uma melhora, tá? Onde eu jogaria, eu volto a afirmar, eu jogaria aqui tranquilo. Vamos supor que se fosse a única maneira de conseguir os meus 60 FPS, jogaria aqui tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. De boa, sem problema nenhum. Vamos agora para o modo qualidade. Opa! Configurações, realização gráfica, equilibrado, qualidade, que é mais alto ainda, tá? Melhora muito a imagem, mas aquilo que eu falei. Ele te dá FPS quando você não está olhando nada, tá? Mas na hora que você está na cidade, mas ficou muito bom, tá? Vamos ver os pássaros aqui, se eles vão dar aquele borrão, passarinho, passarinho. Eu ainda não vi o borrão, tá? Eu não sei se os vídeos que eu vi, o pessoal estava com os drives... A atualização do jogo anterior à última que saiu, mas eu acredito que não, porque eu vi vídeo do dia 13, tá? E aqui está tranquilo. Não estou vendo nenhum tipo de borrão ou deformação no movimento ali dos pássaros. E agora a gente vai testar a outra parte aqui, ainda na IGTI, que é da própria fabricante do jogo, o modo qualidade máxima, tá? Então vamos ver o modo qualidade máxima e vamos ver aqui. Vamos olhar para cá, vai me dar cento e pouco, e para cá vai me dar um sessenta, alguma coisa. E, pessoal, eu jogaria de boa, tá? Você que tem uma RX 5600 XT sabe que esse jogo é perfeito para essa placa, está tranquilo, você não vai ter dor de cabeça. Uma RX 580, eu acredito que vai rodar muito bem esse jogo também, porque eu tive a placa, entendeu? Você, eu posso não estar rodando com tudo no máximo, mas tudo no alto, eu arrisco a dizer, vou ver se eu consigo pegar com um amigo meu, Jeff, o rapaz lá que fez o mod para o Xbox One X, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas aqui, ó, não estou vendo nenhum borrão dos pássaros e estou na qualidade máxima. Agora vamos para a AMD. AMD, AMD, vamos lá, ok. Aí o modo qualidade da AMD máxima é aquela. A vantagem, mais uma vez que eu falo do detalhe da AMD, é justamente isso, mesmo no modo desempenho máximo, ele é muito mais nítido que o modo desempenho máximo da própria desenvolvedora do jogo, entendeu? Aqui, ó, agora sim eu estou vendo borrão. Então aqui a gente tem um problema do... Atenção à unidade. Da API, não sei se assim que fala, da própria AMD. Aqui eu estou vendo borrão. Aqui ficou ruim, aqui ficou péssimo. Borrão no passado, borrão até no prédio. Tem borrão até na fumaça. Aqui ficou bem ruim mesmo, bem ruim. Só que a gente viu que no modo equilibrado já não dava esse borrão. Então vamos voltar aqui. Deu FPS, mas pra mim, ó, isso aqui de FPS, ó, pra mim não quer dizer nada, tá? Eu rodando o jogo fluidamente, na minha opinião, jogo de aventura fluidamente a 60, tá ótimo. Mas fluidamente, não caindo, dando queda, tá? Vamos voltar aqui. Desempenho, desempenho não, equilibrado. Tá, vamos pro equilibrado. Então o equilibrado aqui fica bonito demais, demais. Eu não sei se a gravação vai passar isso pra vocês, mas tá bonito demais. Bonito demais, 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 demais. Depois eu vou fazer um teste com tudo no alto aqui pra gente ver o quanto que a gente ganha desempenho e o quanto que a gente perde em termos de gráfico, tá? Só pra gente dar uma olhadinha. Mas tá aqui, ó. Muito bom, tá? A princípio eu não vejo aquele borrão. Não vejo mesmo. Tô acima de 60 FPS. Mais uma vez afirmo que se minha placa não me desse os 60 FPS no modo normal, dessa maneira eu jogaria tranquilo. Não acharia ruim, tá? Não tô tendo uma degradação. Depois eu vou dar uma desidinha ali embaixo. Vamos ver daqui de cima primeiro. Mas tá muito bom. Muito bom mesmo. E agora vamos pro modo... Qualidade, né? Isso. Qualidade. NEMD é qualidade. Que é a parte máxima que a gente consegue aqui do FSR 2.0. Então, aqui. Olhando pra cá dá muito FPS, ok? E é isso. Jogaria tranquilo, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver os passarrinhos. Ok. Nenhum tipo de borrão. O que eu notei é que aqueles borrões que o pessoal tava tendo... Não sei se o Drive e as outras coisas vão influenciar. Mas era mais no efeito mais... No maior desempenho. O mais baixo possível você tá tendo realmente uma parte muito ruim. Aqui eu não tô vendo. Tá? Vamos andar mal. As olhadas andam ali aqui embaixo. É, no meio de todas as pessoas no modo de qualidade aqui, ó. Você pode ver que ele dá uma pequena... Uma pequena queda, mas... Ele ainda segura um pouco. Tá? Teve um modo que eu fico 59 ali. Então, se eu desligasse todos os meus... As coisas que eu tô gravando, então me daria pelo menos 60 tranquilo, tá? Ele tem bastante NPC, bastante efeito aqui. E é uma coisa mesmo assim que, talvez... Ainda realmente precise de alguma otimização. Porque, às vezes, você tá em locais que tem fumaça. Isso aqui pesa demais, tá? E o jogo ainda continua. Ó, agora que eu tô pra 55, depois ele volta. Deixa eu fazer um teste aqui, só pra gente ver se ele cai. Vamos ver se ele volta sem sair da cena. É, quando ele volta sem sair da cena, eu fico preocupado porque realmente pode ser otimização. Porque se fosse só processamento, ele cairia, ficaria até você sair daquele campo de visão, né? Como se você olhasse pro chão. Aqui eu saí do campo de visão e me deu muito FPS. Mas, eu jogaria tranquilo, tá, pessoal? Tranquilo mesmo, do jeito que tá aqui, ó. Sem questionar, sem nada. Tá muito bacana. E esse aqui é o modo, tá? Desempenho da... Modo desempenho, não. Modo de maior qualidade do efeito da AMD do FSR 2.0. Bacana, bacana, bacana. Então, vamos agora fazer o outro teste, tá? Eu vou voltar aqui. Vou desligar os efeitos gráficos. Vamos desabilitar, ok? Vamos travar aqui o... Não, por enquanto eu não vou travar o V5, tá? Eu vou deixar ele estravado. Vocês veem aqui que sem nenhum tipo de efeito, ainda assim eu consigo acima dos 60 e muitos pontos, tá? Vamos ver aqui naquela parte aqui, onde tem a fumacinha. Ó, 54, 53. Então, não dá tanta diferença assim em termos de eu utilizar o recurso. A não ser que eu quisesse um FPS. Mas, já que eu vou jogar 60, eu não vejo tanta diferença, tá? Agora, uma coisa que eu tenho que respeitar esse 2.0 do FSR e da AMD, é que nesse aqui, realmente você coloca e não vê uma qualidade tão ruim, tá? Tão ruim mesmo. Já no 1.0, nossa senhora. Quer ver, vamos se basear aqui nessa coluna. Vamos ver o quanto que ele perde aqui. Configurações, obviamente. Eu tô sem nenhum efeito ligado. AMD, qualidade. Vamos deixar em qualidade, tá? Só pra gente ver aqui quanto que ele pode perder. Flamina é bom. Cara, eu jogo tranquilo isso aqui. Tá ruim de bola. Tá vendo o reflexo aqui no metal? Então, de perto, o rei 3 tá ali. No ângulo, o rei 3 é que existe. Só que você não pode ativar, porque a placa, eles dizem que não é compatível. E não é o... Battlefield 5 ativa, né? Então, vamos aqui agora sair daqui. E vamos fazer o último teste que eu quero fazer com vocês. Eu vou desligar. Ok? Vocês viram que eu tô mudando toda a parte gráfica com o jogo rodando e não tive nenhum crash, tá? Nenhum crash mesmo. Então, eu falo. Atualize o seu sistema. Verifique se não tem erro no Windows, tá? Porque a gente não está usando um videogame. A gente está usando um computador. Verifique se os drives da sua placa estão corretos. Tudo, tudo. Até drive do processador, por exemplo. Eu tenho que atualizar os drives do meu processador, da minha CPU. Ou se não, pode dar um problema. Então, vamos agora aqui para a parte de gráfico. Aqui eu estou no muito alto da textura, né? Eu vou dar um personalizado aqui no alto. Vou deixar tudo no alto do jeito que está aqui. Eu não vou desligar os outros recursos. Se ele ligou, deixa eu ver aqui. Vinheta não. Aberração não. Ele não ligou. Ótimo. Esses recursos, pelo amor de Deus. Eu dei. Então, aqui, ó. Tudo no alto, tá? O jogo continua muito bonito. Uma coisa que eu achei estranha. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui com vocês aqui. No vídeo, assim, eu não... Não sei se eu vou cortar coisas, tá? Se eu não cortei, ficou muito longo, me perdoe. Mas a sombra dos personagens no alto, é isso que eu achei muito esquisito. Eu adorei essa sombra aí, tá? Mas vamos ver aqui se eu vi errado em outro vídeo. Mas vamos... Aqui, ó. No muito alto, ok. Não, no muito alto também ele fica muito alto. 16x. O que eu posso diminuir esse 16 aqui também. É... Muito alto. Muito baixa, não. Muito baixa também, não. Opa. Muito alta, não. Muito alto, ok, ok. Eu acho que é isso aí. O restante... Isso aqui tem como... Não, só desligar. É isso aí. Então, muito alto, muito alto, muito alto. Tudo no mais alto. É, não. A sombra tá certa assim. Porque eu vi um vídeo, mas acho que era um drive mais antigo. Quando você colocava no alto, quando você colocava no alto, a sombra ficava mais bonita do que no muito alto, na qualidade máxima, entendeu? Eu não tinha entendido aquilo. Mas, cara, no monitor aqui, esse monitor é muito bom, porque ele tem uma qualidade de cor de 98% de fidelidade das cores. Cara, tá muito bonito, muito bonito, muito bonito, espero que na gravação saia, porque eu não tenho a placa de captura, mas eu deixei pra gravar na qualidade máxima possível. Mas tá muito bonito mesmo. Muito bonito. E no alto, vocês viram que ele dá mais FPS, né? Mas, não é nada absurdo, mas dá. Então, você tem aí toda a forma de você regular, diminuir uma coisa que você não precisa. Por exemplo, você não precisa tirar as sombras, mas você poderia diminuir a qualidade dela pra te dar mais desempenho no jogo, entendeu? Então, o jogo, cara, eu gostei demais desse jogo, tá? Gostei, a empresa tá de parabéns. Parabéns mesmo. Tá, vamos dar umas workings aqui na cidade. 10.72, temos relatos de roubos. Denúncias chegando de Little Tokyo. Vamos ver aqui o vidrinho de novo, lá o reflexo, direitinho na tela. Dá até pra você fazer uns ângulos e falar, ó, tem Ray Trace sim. Dependendo de como você deixar o ângulo, a pessoa até vai cair nisso aqui. Mas, enfim, pessoal, tá aí, Spider-Man, tá? Eu mudei todas as minhas configurações durante o gameplay, não tive nenhum crash. Então, não sei aí se essas pessoas que estão falando que tem muito crash é que realmente aconteceu, ou estão querendo, sei lá, abafar um pouco a versão do PC, dizendo que não tá boa e, na verdade, desculpa, tá excelente. Deixa eu ver se eu ponho o modo foto aqui. Eu nem, eu nunca usei o modo foto pelo, pelo, não sei nem como faz aqui. Como faz, hein? Não sei. Ah, peraí. Não, também não. Eu não sei nem como eu mexo na câmera. Modo de luz, lentes, tab, tab é lente. Não é isso que eu quero, não. Ah, tá. Segure pra controlar a câmera. Câmera pra baixo, girar. Tem como dar um zoom, não? Ah, tá. Olha a qualidade disso aí, pessoal. Meu, muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Tá muito legal. E é isso. Esse é o Marvel Spider-Man pra PC. Recomendadíssimo, na minha opinião, tá? Recomendadíssimo mesmo. Jogo muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Divertido, tá? Tá divertidíssimo o jogo. Uma qualidade gráfica muito boa, tá? Muito boa sim. Tem muita, mas muita vantagem em relação ao console. Desculpa, mas tem, tá? Principalmente em sombra, textura, ó. Ó a qualidade do reboco aqui da parede. Ele tá usando o normal map, né? Pra dar aquele bump, parecer que tem relevo. Mas é excelente mesmo, tá? Excelente, tá? Placa 101 graus. Temperatura normalzinha dentro do meu gabinete. Estou impressionado com o que eu consegui fazer com a placa, tá? Depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu falo o que eu fiz na placa. E respondendo a uma outra enquete que eu fiz no canal sobre fazer um vídeo ao vivo. Melhoria o trabalho do teste. Limpando a HD da Xbox One X. Reinstalando o sistema. E, já tirando dúvidas, né? Já que é ao vivo. E montando de novo e fazendo funcionar. Só que eu só tive 8 votos, tá? Um deles é meu. 8 votos. Isso não dá nem 1% do canal. O canal tem 4.200 e poucos inscritos. Seriam pelo menos aí uns 40 e 40 pessoas. 42 pessoas pra ser 1%. Então, a gente não tem nem 1% pessoal. Dá uma força aí, tá? O canal, eu nunca pedi nada de dinheiro no canal. Ah, seja... Contribua, ajude, seja membro. Nunca pedi nada disso. Mas, mas, se puder divulgar o vídeo. Quanto mais gente tiver no canal, mais retorno eu tiver. Porque eu posso sim abrir o console pra 7 pessoas. 7 não, que uma foi a minha namorada. Então, foi eu. Então, a gente teve 6 votos. Eu posso abrir o console pra 6 pessoas? As 6 pessoas no meu canal são tão importantes como se tivesse uma ou tivesse 50 mil, entendeu? Mas, eu queria atingir um pessoal maior logo de início. Pra quê? Pra que eu não tivesse que repetir o vídeo depois. Já tirar as dúvidas na maioria das vezes ali mesmo. Mas, se não tiver jeito, a gente faz. Mas, seria interessante vocês puderem ajudar nisso daí. Então, o Spider-Man, tá? O Marvel, Spider-Man remasterizado para o PC, está muito bom. Muito bom mesmo. Recomenda disso. Pessoal, quem tiver na dúvida de pegar o jogo e tiver um sistema das configurações mínimas, tapas ideais, se você não tiver as mais potentes, pode pegar o jogo que você vai se divertir. Sim. Esse negócio que o pessoal tá falando que tá tudo bugado aí, vocês viram que eu mudei várias configurações enquanto eu tava jogando. Eu não tive problema nenhum, entendeu? O jogo não crashou, não fez nada, tá? Aí vai de cada um. De verde, acredita. Mas, é isso. Só pra gente terminar. Deixa eu só ver que configuração aqui tá. Então, tudo no muito alto, tá? Tudo no máximo possível, tiramos o Rei 3 que eu não tenho como ligar. O que tá em alto aqui é porque não passa disso, se eu passar vai pra muito baixo, tá? E a exibição aqui, mais uma vez. Lembrando que se você rodar também em 1080p, tá? Em Full HD, você vai ter mais desempenho. Eu estou rodando no Ultra Wide porque o meu monitor permite. Então, isso aqui é 1440p, tá? Só pra deixar bem claro, é o 2K. É tanto que se eu pego e coloco na minha TV que é 4K e deixo 1440p mesmo, é a mesma performance. Não muda nada, tá? Só que lá eu tenho um recurso de habilitar o Ray Tracing. Que pro monitor, não dá tanta diferença assim de cor viva. Mas o Ray Tracing também melhora a iluminação, tá? Isso aí é fato. E como eu não tenho como capturar com HDR, por isso que eu não faço vídeo pra vocês. Se eu tivesse como capturar com HDR, com certeza eu faria. Mas a iluminação melhora também com HDR, tá? Não é simplesmente cor não. A iluminação fica bem melhor. E tá aí, ó. V5 desligado. Nenhum tipo de método de Upscaling, tá? Não deu aqueles borrões lá dos pássaros, tá? Que todo mundo mostrou. E o jogo tá aí. Vou jogar bastante. Vou me divertir, tá? Fiquei trabalhando esses dias todos aí. Agora eu tô com um ou dois dias aí de folga. E eu vou tirar pra aproveitar aqui esse jogão, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Compartilhe o vídeo. Não peço nada mais do que deixar um like. Se inscrever se não for inscrito. E se gostou desse conteúdo. E a gente se vê nos multiplayer. Pessoal, fica com Deus. Fui. E Spider-Man, recomendadíssimo. Falou! Vou curtir o outro. Música Legenda por Sônia Ruberti